Direto pros Pixie Buns, que é aqui que o League of Legends começa, meus amigos. Vamos que vamos, então, pros Pixie Buns. Vamos ver se essa fúria toda diferente, né? Vai ser aquela fúria de scaling, se é algo da organização, né? Se vem ali dos treinos, ou se era algo puxado mais pelos próprios jogadores, principalmente pelo N, né? O seu estilo de jogo, a gente já viu que o T-Taito gosta e joga um pouquinho diferente. E o primeiro Bun, 7, porque com o T-Taito ali, não dá pra deixar passar, né? Pois é, o primeiro, né? O primeiro Power Pick, que a gente já mencionou mais cedo. O primeiro Bun ali do lado azul. Realmente é um campeão muito forte ali. A gente já falou muito dele durante a semana. A equipe da Fúria vem ali também, tá arregatando o campeão da Selva. Tira ali o vôlei. Mais campeões sendo bem aqueles Bruisers, lutadores, né? Lissin, Camille. Muita coisa passando até então. Vamos ver se algum time também preparou aquela zona. Que até então, né, Tisha? Só o Garo teve êxito jogando com ela. É, o Garo jogou muito bem. Tanto ele quanto o Oz, né? Fazendo todo esse combo aí, né? Garantindo as vitórias. O Lissin e René que estão retirados. Último Bun da Fúria vindo agora daqui 10 segundinhos. Foco grande aí nesses campeões mais fortes que tem. Esse poder flex mais pro top. Irelia agora também. Então, targetaram o Hidan, Takeshi. Targetaram o Hidan, targetaram o Tyron. A top lane e a Selva tá completamente ali em aberto. Agora tem muita opção. Quer dizer, não em aberto não. É o contrário do em aberto. Ele tá totalmente fechada. Tem muitas coisas ali banidas. A equipe da VivoCade já mostra ali aquele Graves, um campeão que o Minerva gosta de jogar muito ali. Jogando e invadindo. Jogando, sendo um campeão mais agressivo. E o Tyron que trouxe esse GP. Vai mostrando ali um chogar. E muita coisa. Então, vamos ver, Tisha, pra onde é que eles vão sair. Porque como a gente falou, né? Tem muitos campeões bonitos ali da rota do topo. E também da Selva. É, o Graves é um campeão muito forte da mão do Minerva, né? Que traz, acho que, o ritmo e o jeito que ele gosta de jogar. Pegando recurso, ficando forte. Puxando o jogo mais pra ele. Jayce aparece com uma resposta rápida do lado do time da FURIA. Campeão também que, por enquanto, é aquela incógnita. Tanto pro top quanto pra rota do meio. Vai aparecendo um GP que o Tyron já jogou algumas vezes, né? E pode ser uma escolha interessante pro lado da FURIA. Claro, já entregando bastante aí dos dois solo lanners. Eles mudam pra Chogar. Mudam pra Nidalee. E agora sim, Nidalee na mão do Sting. É, fecho com Nidalee na mão do Sting. A gente tá vendo alguns status dela aí na LPL. A gente tá vendo bastante nessas composições ali com mais alcance. Fazendo composição de cerco. Zoe, Nidalee, Jayce. Bastante pouco. Às vezes até mesmo um EZ ou uma Lux pra dar esse follow-up também. A FURIA já traz uma composição mais pra esse lado aqui. E a gente falou da Lux. E o Kade já vai mostrando ela. Vamos ver se vai fechar. Tem muita coisa na rota inferior que está em aberto ainda. Eles fecham, na verdade, o Trash. Alguns campeões do Drop ainda também. Tem a Ashe. Tem a Caitlyn, que tá sendo uma prioridade muito alta ainda. Que pode ser adicionada aí à composição da Vivo Kade. Dicho. É, o Trash, por enquanto, então, já está fechado. Vamos ver se vem essa Caitlyn. Se vem algum campeão desse estilo. O Kennen aparece agora como uma escolha pro lado do time da Vivo Kade. E é aquilo. Kennen atirador já foi meta. Numa época já foi muito bom. Mas, nesse momento, não é o seu mais forte. Vamos ver pra onde a Kade vai jogar esse Kennen. Se vai ser pro top, vai jogar contra o... Vai fazer o matchup aí contra o Jace. Ainda tem muito tempo pra pensar e organizar o seu draft. O time da FURIA tem 5 segundos. E muda pra Kalista. Eu achei que a FURIA ia fazer algo com muito pouco. O Utah Catki ia vir com o Ezreal mesmo. Quem sabe até pegar uma Yumi, uma Zoe. Fazer uma composição toda pra jogar de longe. Mas eles vêm de Kalista. Eles vêm de Kalista. Habilita muito suporte. A Kade está ali sendo um atirador. Eu acho que esse Kennen, na verdade, já é topo. Eu não acho que eles vão inventar alguma coisa aqui. Mirabolante de colocar esse Kennen na rota inferior. Ou, quem sabe, no meio. Quem é raiz aí. Lembra que esse campeão também já foi jogado na rota do Yumi na época. E eles acabam tirando ali agora o Draven. Uma escolha bem forte contra a Kade no começo do jogo. Que pode criar ali um snowball. Então, muitos atiradores em aberto. A FURIA vai ter que escolher ali. Tem Ashe. Também tem vários que tem o nível 6. Podem tentar criar alguma jogada em cima da Kalista de Tinha. É o Draven que o Drop jogou. Então, além de ser um pick forte. É uma zona de conforto. É um pick do próprio Drop. Então, por isso, já retirado. O Blitz agora é uma escolha que o Professor sofreu. Aí também contra o Flamengo. O Blitz na mão do Lucy. Ashe é um ban agora do lado do time da FURIA. Aí sim, uma atiradora que traz mais utilidade. A diferença dela pro Draven. O Draven é mais focado ali no x1. Na troca, no dano. E a Ashe muito mais de utilidade pra equipe, principalmente. E a Cade tem seus 10 segundinhos pra fazer o último ban. Lembrando que a quarta escolha é da FURIA. Vamos ver pra que lado. Como a FURIA vai já deixar sua composição praticamente pronta. E é o Nautilus. A Cade preocupada mesmo com os suportes que a Kalista pode habilitar. A FURIA vai ter que pegar o suporte aqui. A gente tá vendo que o Nosferos ultimamente tá jogando com esses campeões mais de counter-peak. Então ele trouxe Kassadin, trouxe Irelia ontem também. E a FURIA já sabe qual é o suporte da VivoCade. Eu acho que seria muito interessante pra ele já pegar o suporte em cima do Thresh. Deixar o last pick ali pro teito. Abrir ali um pouco mais. E na verdade eles me trollaram. Pegam ali o Silas. Então já garantem ali. Tem um certo flex entre mid e top. Mas acho que esses Silas mesmo eles já querem tirar das mãos o Nosferos. E habilita também quem sabe o Nosferos trazer ali alguma escolha muito agressiva pra cima do Silas. E aí, bacana, né? O Prodel tá fazendo aí o seu primeiro jogo. E vão deixar o last pick pra ele. Claro, vai poder saber toda a composição do time da VivoCade. Aparece uma Vane na mão do Drop. É isso que a gente quer ver. É isso que a gente gosta, Takeshi. Vane na mão do Drop. E eles tão mostrando demais esse Shogar. Não sei se é uma provocação, uma brincadeira com o time da FURIA. Mas não picaram o Shogar. Picaram a Kiana. Com certeza é uma provocação. Porque Shogar e GP tá sendo mostrado em todos os picks aqui até agora. O Nosferos fecha ali com essa Kiana pra cima do Silas. A gente viu essa matchup ontem também. Então, é uma matchup muito explosiva. Nível 6 ali. A Kiana tem um potencial muito grande de burstar. E tem vários campeões ali do outro lado que são mais papéis. Então, se o Nosferos conseguir a mesma coisa que o Rainbow faz. De movimentar o mapa. De ser proativo. Ele vai conseguir ter um impacto absurdo. E a gente vê no last pick ali. O Prodelta traz uma escolha. E aqui no Brasil, eu me lembro mais do Oss. Que tá trazendo, né? Esse Pantheon Support. Combina bem com a Kaliça se você quer jogar mais agressivo. E eu tô um pouco surpreso aqui, Gruntar. Essa Vayne aí, eu não esperava em nada ela por aqui, viu? É a Vayne do Dropinho, Takeshão. Ele resolveu trazer aí. Já que o jogo vai pro entretenimento, né? Nenhum dos dois times tá buscando vaga. Ele vai arriscar. Essa Vayne, ele é muito bom de Vayne. Vayne Mechanics. Vamos acompanhar como é que o Drop vai desenvolver isso aí. E o Nosferos é muito bom de Kiana. Vamos acompanhar também. O time daqui sai com uma composição muito forte, Shin. Eu gostei muito da composição deles. Vamos ver se o Polk da Fúria vai funcionar, né? É, é uma composição do lado da Fúria, né? Tem um pouco desse Polk com o Jace com a Ndali, mas também é muito explosiva. Tem uma sideline muito forte. É Silas de um lado, Jace do outro, né? Tem poder explosivo de teamfight, porque o Silas vai poder escolher o teammate que ele quer pegar. Da Kiana, por exemplo. Pode ser muito forte. Vai iniciar junto com o Pantheon chegando pelo mapa. A Kaliça jogando o Pantheon. É aquilo. Posso estar indo longe demais, mas é um draft de Fúria que eu não via com aquela Fúria titular. É um draft bem bacana. Gosto da pegada que a Fúria vai trazer ainda mais com os jogadores mais novos, como o T-Taito, que tem pouca experiência e o ProDelta aqui fazendo o seu primeiro jogo. Acho que vai ser, como você falou, não só o entretenimento, mas um jogo de muitos abates. Então se prepara, viu, Bruntar? Tô preparado. Aqui é o que a gente vai fazer. É o que a gente faz de melhor. Vamos acompanhar, então, Cade contra a Fúria. O jogo tá prestes a começar. As análises foram feitas. Todas as ideias foram apresentadas. A gente, à medida que o jogo se desenrolar, vai mostrando aí as condições de vitória que estão mais fortes pra um ou dois lados. E sejam bem-vindos a Summoners Rift. Tá na sua tela. A time da Cade jogando do lado esquerdo do mapa de calções azuis, enquanto a Fúria vai do lado direito. Jogando de calções vermelhos. Eles estão nesse movimento inicial. Vamos ver. Nesses jogos assim, Tia, muitas vezes a gente acompanha invasões e os do time já vão brigar logo nesse nível 1. A Fúria tá toda junta aqui pelo rio. Vamos ver. O ProDelta começou de lente. Eu ia falar isso. Ele começou de lente pra não ter o tempo de cooldown na troca de amuleto. Então já mostra que ele quer alguma coisa nesse começo. E a Fúria foi toda juntinha ali. Acabou não conseguindo. Vamos ver onde ele vai tentar passar essa lente. Se vai ter um late invade, né? Por parte do time da Fúria. Mas ele tá por aí tentando criar ou querendo criar uma jogada. Ó, lente. Achou a sentinela aí, ó. Achou a primeira sentinela, mas a Fúria já tá se espalhando. Não sei se eles vão tentar esse late invade. Ainda é uma possibilidade. Mas o caçador não tá nem aqui. Só agora o Sting vem descendo. Então a Fúria parece que realmente vai invadir, Tia. Vamos ver na visão do time da Cade, né? Se essa sentinela bem colocada ali vai dar espaço se o Prodelta e o Steps entrarem colado, né? Essa é a visão do time da Cade. Se eles invadirem colado pela parede, vai dar visão. Acredito que vai, né? Tá pegando. E agora não deu pra ver. Porque voltou na hora, mas eu acho que eles viram. Não, não viram. Não viram. Não viram, não. Porque o Minerva e o Professor estão aqui. O Professor já foi atordoado. Ele usa um bom esfolar. Tenta escapar. Mas é impossível sair. Fush Blood pra mão da Kalista. Pra mão dos Steps. Palmas pra Fúria, né? Já tinha isso. Claramente era combinado. Desde a lente no começo. Toda a invasão. E a sentinela que tava muito pra trás, né? Se ele coloca um pouquinho pra frente, ela dá visão. Acabou que toda a Fúria entrou coladinha. Nós temos um replay da jogada aí com a visão da Vivo Cade. Não deu pra ver. Porque a gente não tá vendo mesmo os jogadores ali. E o Professor deu de cara com todos os alunos ali. Bravos com ele. É, meu amigo. Então o time da Fúria começa bem. Não só garante esse primeiro abate. Mas olha a bagunça que o Sting faz na selva do Minerva. Inclusive deixa aquela combina pra não resetar o campo, né? Pro Minerva não poder mais na frente farmar o campo inteiro. Então, início de jogo muito bom pra Fúria. Vamos ficar de olho no Minerva pra ver o que ele vai aprontar. Você vê que ele já vai tentar um saque rápido por dentro da parede ali, ó. Pra poder atrapalhar do outro lado, Sting. É, ele já tá com a lente também. Não reconheceu nada. Sabe de toda a pressão que a Fúria colocou na parte de baixo. Então ele imagina mesmo que o Sting ainda esteja por lá. Tem então todo o seu espaço pra roubar o vermelho. E fazer a troca, né? Vermelho por vermelho ali, depois de toda a invasão do time da Fúria. Ele precisa tentar no mínimo devolver. Agora estamos vendo talvez a rota superior. O Tyne vai sofrendo um pouco e pode ser daivado. Pois é, tem uma onda interessante. Minerva tá por aqui fazendo os Krugs. Ainda é uma ameaça. Pegou nível 3. Pode ser uma jogada interessante pro time da Cade. Pra tentar parar logo de cara o Tyne. E o Sting chega pelo meio do mapa. O Nosferos tá do lado seguro. Mas ele faz uma entrada. Fica ali invisível. Toma bastante dano no Nosferos. O Sting cola por aqui. A lança não pega. E o Nosferos vai saindo vivo numa boa. É, o Nosferos bem inteligente em usar a grama duas vezes ali. Pra poder ter a invisibilidade. Que se não ele seria jogado pro lado ali pelo T-Taito. E sofreria todo o combo do Sting. Ele teria que no mínimo gastar o flash. Então foi bem inteligente em usar as habilidades aí da Kiara. Escolheu o elemento certo na hora certa. Pra sair do gank. Minerva tava pela parte de cima também, né? Então poderia dar uma ajuda. E Minerva é esse que tá sendo visto na invasão. Ele já tinha limpado o vermelho. Crux. E agora vai limpando as Aquamanas. Só que o Sting, Gruntard. Tá lá na parte de baixo fazendo a mesma coisa. Exatamente. Eles tão trocando aí a selva. O jogo começa cheio de movimentações. E aí não tem pessoa melhor pra falar do que o Takeshi. Cheio de movimentação mesmo, Gruntard. E uma coisa que eu gostaria de ver a Fúria fazendo um pouco mais. Era de pegar essa pressão do T-Taito. Junto dali e transferir pra essa rota inferior. Fazer essa troca de lado. Contra o Mavine é muito bom. Early game se você tem um Phantom e uma Calista. Mas na verdade eles conseguiram ir até um 2v2. O que tá? E tem chegada do Minerva no topo. Contra o Tyre. E já era. Tá lá o abate. O Minerva garante essa eliminação. O time da Cade desconta pela parte superior do mapa. O Drop tá sozinho. São três jogadores em cima dele. Ele tem que sair daí. Prodelta vai perseguindo. A lança não pega. A lança do outro lado sim. O Drop tem que usar o flash. Vai saindo. A lança garante a eliminação. E Sting do outro lado da rua. A Fúria garante mais vantagem pelo bot. O time da Fúria abusando muito da rota inferior. Que tá sem curar. Então o curar aqui poderia ter salvado o Professor. O Drop tá de flash e exaustão. E o Professor de flash e incendiar. A exaustão não foi utilizada. Não conseguiram segurar o máximo de tempo. O Sting depois jogou bem demais. Ganhando o máximo que ele podia. E aí o Gruntar tava com a mira. Em dia o Sting. Pra no final acertar a lança. E acabar com a vida do Drop. A Fúria jogando muito bem pelo bot. É, lança do Phantom. Lança do Dalí. O time da Cade tá aí. Lança da Kalista. Lança da Kalista. O Professor, rapaz. Ele até tentou. Mas o Drop já tinha passado do ponto. Pra pegar a Lanterna. E acaba sendo eliminado. Então a Cade tem certa vantagem. Pela parte superior do mapa. O Tyring ficou num prejuízo. Ele tá farmando bem. Mas sofreu aí esse abate. Pela parte inferior do mapa. A Fúria tá muito bem no jogo. É, mas o Tyring vai fazer um trabalho. Mas agora também. No momento de utilidade. Não que ele vai ser. Ele não possa ser o Grand Carry. Eu acho que ele pode ser o Grand Carry. Mas imagina ele chegando numa teamfight. Com o ultimate do Cade roubado. Dando espaço. Pro Jayce e pra Kalista. E pro Panto que vão estar forte. Bater e entrarem. Então acho que no momento ele tá bem seguro no jogo. Mesmo tendo morrido. Como você falou. Farmou bem. Ainda tá com a prioridade. Tá empurrando sempre o Redumper debaixo da torre. Que o Silas não tem essa. Muito de congelar, né. Se ele encosta nos minions ali. Ele limpa muito rápido. Então o Tyring tá por enquanto. Fazendo um trabalho bem ok na roda. O jogo cheio de movimentações que a gente tinha comentado. Se traduziu em abates. Agora já são três pro lado da Fúria. E um pro lado da Cade. Aproximação do Sting aqui. Pelo meio do mapa. Mas ele não conseguiu chegar de maneira efetiva. Pra poder pegar um abate em cima do Nosferos. O Minerva tem o apoio do Professor e do Drop. Pra fazer esse aronguejo. Dominar essa visão. O Dragão já tá por ali. Nasceu agora há pouco. E os dois times vão começar a pensar nesse objetivo. Vamos ver quem é que consegue. Pegar aí a prioridade. Na rota do meio. E na rota inferior. Pra poder ajudar o Minerva ou o Sting a fazer esse dragão. É. Ele tem que... O Drop tem que falar muito cuidado. Vane sem flash. Tudo bem que tem a mobilidade. Mas tem bastante controle de grupo. Principalmente com o engage muito forte do Panther. E vai ter de novo. No Professor. De novo no Professor. Ele já usou o flash. A vida tá muito baixa. Olha a lança. Agora pegou. O Drop fica nessa. O time da Cage responde. O Prodata tomou muito dano. Porque o Minerva, o Ridan e o Nosferos se aproximam. Belíssimo o Team Ant. Travando todo mundo do time da Fúria. A Cage vem pra atropelar. Mas a sequência do Tyrant. Que também trava o time da Cage. Belo o Team Ant roubado. Titei tu vem. Pra passar por cima. São dois contra dois. Muitos abates logo de cara por aqui. O Ridan insiste. Mas tem que lutar contra dois. Porque o Minerva tá meio fora de combate. Então ele toma muito dano. O Stink tá chegando. Ainda tem uma lança perigosa. Vai saindo o time da Cage. E a Fúria acaba ficando por aqui. Consegue vencer esse confronto. A primeira troca da Fúria foi muito boa. O Steps e o Prodelta acabaram com o Professor. Deram um outplay. O Professor não tá conseguindo jogar. E a resposta da Vivo Cage. Com a chegada do Ridan. E o Team Ant do Nosferos. Um homo como. Do lado do time da Cage. Só que eles ainda estão muito fracos. Ainda falta dano. Pra dizimar o lado do time da Fúria. E aí a Fúria conseguiu segurar. O Tyring ultou. Roubou o ultimate do Kenny. E ultou de volta. Então também foi muito bem. E a longa distância. O Sting e o T-Tate fizeram um trabalho. A Fúria continua mais forte. Mas a Cage já mostrou. Que vai ter poder de lutar. Se fizer esses grandes teamfights. Ainda tem a Vayne. A gente sabe que a Vayne demora pra crescer. Vai demorar pro Drop entrar realmente no jogo. Mas uma vez que ela esteja aí na partida. É difícil segurar todo o dano que a Vayne traz. O Professor vai tentar uma entrada aqui no meio contra o T-Tate. O Professor que sofreu muito até agora. Vai tentar sentenciar. Ele começa com o Esfolar. Puxa na sentença. Tornou e tá lá. Garante o abate pro Nosferos. Um abate muito importante pro time da Cage. Bela movimentação do Professor. Agora o Nosferos tem que tomar cuidado. Porque ele tomou uma lança lá do outro lado. E a vida dele tá bem detonada. É, e o ponto é pro T-Tate, né? Que quando a Kiana pega o elemento da água ali. Você já tem que ficar esperto. Porque ela pode te aprisionar. Então ele já sabia que alguma jogada poderia acontecer. Ele tinha o Flash. Só que o Professor foi muito inteligente. Ele deu Esfolar e sentença. Praticamente ao mesmo tempo ali, né? Então cancelando a possibilidade do T-Tate de usar o Flash. Porque o padrão ali seria o T-Tate esperar sair a sentença e dar um Flash. Mas o Professor foi bem inteligente. Não deixou o T-Tate ter tempo pra pensar e pra usar o Flash. E acabou conseguindo o abate. Mas a resposta da Fúria é iniciar o Arauto. Foi um abate importantíssimo. Porque coloca o Nosferos um pouco mais no jogo. A Fúria tá fazendo o Arauto. Minerva chegou por aqui. Vai tentar roubar o Arauto. Deixa todo mundo cego. O Nosfero faz a entrada. Um bom ultimate. O problema é que agora eles são cercados. Então todo mundo vai pra perseguir o Sting. Ele tenta fugir. Com a sua linda ali. Vai sendo virado ali. Tomou muito dano. E é eliminado. Garante. O abate me leva. Tem mais luta. Porque a Kade fecha toda por aqui. O problema é que o Professor já foi eliminado. A entrada do Nosferos é boa. A do Hidam muito mais. Ele não conseguiu atordoar ninguém. Mas forçou os Flashes. Então a perseguição é pra cima do Nosferos. Ele vai divirando todo mundo. O problema é que toda a Fúria tá em cima dele. Ele atordoa e elimina o meio do time da Kade. Belo abate da Fúria. Consegue segurar a onda. E resistir aos avanços da Kade. E gruntar a Fúria tava melhor preparada pra contestar esse Harauto. Quando a dupla da Kade, Nosferos e o Minerva encontraram com o Sting dentro do Harauto. O Sting pulou pra fora do Covil. Eles poderiam até ter escolhido terminar o Harauto. Mas eles iam ser fechados. Eles iam ser sanduichados ali dentro do Covil do Harauto. Então eles preferiram sair pra perseguir o Sting. Tirar o Sting. E meio que ficar bem posicionado e longe do time da Fúria. Mas a Fúria conseguiu cercar. Chegaram muito bem no T-Tate. O Steps e o Prodelta fazendo uma partidaça. Garantiram o Harauto, que tá na mão do Steps. Ganharam a luta e já vão iniciar o primeiro dragão. A Fúria totalmente focada aí nesses objetivos. Aproveitando a vantagem que eles conseguiram no início do jogo. Pra mostrar aí pro que veio. Pra estender ainda mais o que eles já conseguiram. O que eles já conquistaram. Vou aproveitar pra chamar o Takeshi aí. Pra falar um pouquinho com a gente. De como que ele tá vendo esse jogo. Porque a diferença da Fúria é interessante. Mas não é uma diferença impossível da Kade recuperar. É, realmente. A equipe da Fúria, na verdade, eles têm essa Kalista Pantam. Que é uma bot lane que pode agregar mais nesse começo de jogo, né? Então isso tá dando uma grande diferença. Porque a Kade tem uma Vayne. Não consegue fazer muita coisa assim. E a Kiana vai ter que ser mais responsável por esse N-Game, grota. Tá aí, ó. Saiu a kill. O Delta chegou meio atrasado. Ainda assim, elimina o Professor. Toda a Fúria tá fechando por aqui. Perdeu a bot lane. Mas veio pra se vingar. Do drop do Minerva. Minerva já caiu. O drop fica por ali. Tenta usar o que pode. Mas é amassado e eliminado. A Kade perde a luta aqui na parte inferior do mapa. Matou a bot lane. Mas perdeu três jogadores. E aí complica ainda mais o jogo pra eles. Demoraram muito pra matar o Steps. É que o Steps ainda não tá forte. Não tem espada do rei. Mas demoraram demais, né? O Steps caitou três jogadores por muito tempo. O Professor não acertou a sentença, que era importantíssimo. O Steps nem flash tinha. Mas tem os pulos da Kalista, que é chato, né? De você conseguir acertar esses kill shots. Então, nessa demora, resposta da Fúria. O time do Prodelta chegando. Sting e Titei estavam muito bem preparados. Chegaram, pegaram mais abates. O Jace está crescendo, não tá? Meu amigo, o time da Fúria vai aí ganhando uma distância bastante interessante. Queria aproveitar pra dizer pra galera que esse é só o primeiro jogo do domingo. Domingo hoje que decide as vagas dos playoffs, né? Das semifinais. Na sequência, a gente tem PEN contra PRG. Tem MTZ contra Kabum. Tem Santos contra Flamengo. E hoje a gente tem uma outra atração aqui no nosso CBLOL. Hoje começa o X1 de 2020, rapaz. Cheio de novidades, tem disputa aí de uma rivalidade sinistra das streams brasileiras. Até o Takeshi tá participando do X1. O Takeshi pode falar um pouquinho mais pra gente. Depois que eu soltar o PEN aqui, Takeshi, senão a galera vai ficar nervosa, vai ficar braba. Porque a Fúria vem fazendo um cerco. O Arauto já armou e PEN na torre. As barricadas são garantidas. O time da Fúria vem pra levar essa demolição premiada. Tá todo mundo por aqui. A KED demora, mas faz o ingêncio. Na cima do Xingo. O problema é que o Prodelta já voltou. O professor já caiu. O time da KED não consegue resistir. O Steps puxa por ali, usa bem seu ultimate. Joga o Prodelta em segurança. Eles querem a torre. Estoura o seu ultimate por ali. O Minerva limpa a onda de Minions e garante a torre de pé. A KED perdeu o professor, mas pelo menos manteve a torre de pé. Não tomou aí a demolição premiada. Pode ir, Takeshi. Vai que é sua. Pode falar do X1, eu deixo. Tá bem, tá bem, Tchê. Muito obrigado. É, Groteiro X1 2020 vai chegando aí com realmente uma das rivalidades mais presentes que a gente tem hoje no nosso cenário brasileiro de League of Legends. Vou estar lá juntamente do GSTV defendendo aqui a nossa rapaziada do CBLOL e mostrando realmente quem é que entende desse joguinho, Groteiro. É, muito bom, meu amigo. Tá lá, a torre acabou de cair. Então o time da Fúria consegue essa primeira torre, né? O Fush Brick. Estão bem mais na frente agora. Com essa jogada da parte inferior, a Fúria se distanciou. Tinha, tava só mil de ouro na frente contra a KED, mas agora já são três mil. E eles vão aí dando as cartas de maneira mais interessante. É, é uma Fúria colocando um ritmo muito bom, vindo dos steps do Prodelta. É, o Sting e o T-Tate também jogando muito próximos. O Tyring tá bem isolado no jogo, mas o resto, os outros quatro jogadores da Fúria jogando muito juntos. E o Professor que não tá fazendo um bom jogo, coitado. Não só mecanicamente errando algumas coisas, mas o jogo tá todo em cima dele. De novo pra cima dos steps. Surpresa pra cima dos steps. Uma sujeira danada do time da KED. Já garante essa eliminação. Boa jogada da KED que pode resultar numa torre do topo. Isso é importante pra que eles voltem atrás do ouro, como eu falei. A Fúria tinha dado uma distanciada. A galera não pode esquecer que a KED ainda tem essa Vayne. Você acha que essa Vayne vai ter condição de entrar no jogo aí mais pra frente ou ela já tá muito atrás? Não, vai ter condição sim. Ele tá bem farmado, pegou dois abates. Não tá tão atrás assim não. A Vayne é uma campeã que cai, tá muito bem. Tem um Sylas que pode chegar, um Jace que pode chegar. Ela pode cancelar a animação do Jace de pulo. Até mesmo o Panthons, se ela tiver depois uma bandana futuramente. Ela tá de exaustão sabendo que futuramente ela vai precisar de sair e se virar meio que sozinha contra esses campeões. É sempre bem perigoso você deixar uma Vayne com espaço pra crescer no jogo. O time da Fúria agora rotaciona pela parte do meio do mapa, empurra aquelas ondas. O Nosferos conseguiu segurar a torre de pé um pouquinho. A KED tá tendo esse bom trabalho em segurar as torres de pé ou pelo menos atrasar o máximo possível a derrubada das torres. Foi assim na parte inferior do mapa. Nossa, caiu. Quase foi assim no meio, caiu ali no limite. E o Drop foi encontrado por todo o time da Fúria. Ele já usa o seu ultimate pra afastar o ProDelta e ficar vivo. Não precisou nem gastar exaustão e o Flash, então o Drop sai vivo gastando só o ultimate. E saiu ali mostrando emote que era ouro no TFT, né? Então mostrando ali o seu elo do TFT também, o Drop. Saindo pelo espaço, nós temos o Dragão Infernal já sendo iniciado. Mas essa jogada ganha muito tempo pro time da Fúria conseguir mais um objetivo, mais um dragão. Chega cada vez mais próximo da alma que vai nascer e será uma alma da montanha no momento do jogo. Enquanto o Tyrant... Coitado do Tyrant, né? Até no jogo que ele pode pegar com algo mais agressivo, ele fica sempre isolado. Ih, rapaz, e pode ter complicado pra ele, porque são dois contra um, já forçou o Flash. Ele vai ficar vivo, perde o Flash, então o Tyrant menos um recurso pro time da Fúria. A Fúria dominou muito a parte de baixo do mapa. Agora com a destruição dessa torre da rota do meio, falta a tier 1 da rota superior. Vamos ver se eles mandam o Steps e o Prodelta pra lá, ou se continuam jogando o mapa. Continuam jogando mais pro meio, deixando o Tyrant de um lado e o T-Tator na outra ponta. A ponta que tem o T-Tator, né, que tá com o Jace, vai ser sempre muito forte, porque ele tá bem fidado. Ele tá bem forte no jogo. Vamos ver como a Cade vai parar isso. A Cade tem engage. A Cade tem uma Kiana, tem um Kenny, né, tem um Thresh pra chegar. Tem um engage forte pra tentar quebrar esse 3 aí no meio da Fúria. E você vê o quanto o time da Cade tá dando recurso pro Drop poder crescer no jogo. Ele tá ficando o tempo inteiro sozinho, o tempo inteiro farmando, né. Agora ele vai pra cima do Tyrant. Que linda eliminação do Drop! Foi pra cima, garantiu o abate. Tava no mano a mano. E se a gente tava falando de X1, começa hoje o CBLOL. Então, aqui dentro de campo, o Drop já se deu muito bem. E força o jogo pro time da Cade. Eles puxam o Arauto na parte inferior do mapa. Enquanto a Fúria desconta lá pra parte superior. Só tem o Ridan por aqui pra defender contra o T-Tent, o Prodel, tem o Sting. Pode ser complicado pro Ridan. Toda a Fúria vem chegando, ele já tomou muito dano. Tenta atordoar, mas é eliminado. O time da Fúria garante esse abate. Mas não tem minions, então eles vão ter que esperar um pouquinho pra focar nessa torre. Enquanto lá na parte inferior, a Cade conseguiu derrubar a T1. E vem pro Double Pay ali. E também chegando o Minerva pra cima do Steps. O Minerva toma muitas lances, acaba sendo abatido. O Arauto já deu a cabeçada, mas o Drop não para. Garantiu o abate, garantiu o T1, T2. E tá começando a ficar impossível com essa Vayne. Muito recurso pro Drop, né? O Tyrant não esperava que a rota lateral da Cade fosse uma Vayne ali. Acabou que o Drop jogou muito bem. Nem foi X1 direito, eu vi com o Tyrant. O Tyrant não teve nem chances ali do X1. Caíram duas torres, um ótimo maroto utilizado. E aquele perigo da Vayne que nós falamos vai continuar a crescer. Vai ser pior ainda. Olha o Nosfero. Que dano do Nosfero. O Step salva o seu companheiro no limite da honra por ali. Porque o professor ia acertar uma sentença que seria de morte. O time da Cade tá atrás, mas tá mostrando um bom jogo. Não dá pra dizer que a Fúria vai vencer aqui não, Tixinha. A Cade tem recurso, tem condição de vitória. E tá brigando pau a pau contra a Fúria. É, quando a Cade começar a encontrar melhor as entradas do Nosfero e do Ridance, o jogo deve virar. Esse jogo deve começar a ter outra cara. O Drop tá ficando forte. Tá indo agora pra sua Guinso, né? Como segundo grande item. Então quando ele tiver esses dois itens, a Vayne já começa a entrar muito melhor ali nas trocas. De novo, ele tem a exaustão que vai ser, acho que, importantíssimo pra ele nessas trocas. É, o peel do time da Cade pode ser muito bom com o Kennen, principalmente se ele jogar mais pro lado da Vayne, pra deixar a Vayne ser o grande carry. E Gruntar, ele ficou muito tempo sozinho, muito tempo pegando recurso e pegou esse abate. Então, foi muito espaço que a Fúria deu pra essa Vayne voltar pro jogo. Agora o time da Cade vai segurando um pouquinho. Vou até aproveitar pra chamar o Takeshi pra entrar aqui na nossa conversa, no nosso papo. Takeshi, você vê vantagem, a gente tá indo pra um 20 minutos de jogo, mais pra frente da partida. Você vê vantagem pra uma ou pra outra composição? A questão é que a rota lateral agora da Vayne, ela vai ser uma rota lateral que vai ganhar tanto do Siles quanto do Jace. Ela tem a exaustão, ela vai conseguir duelar muito bem, principalmente ali depois de fechar a Guinsoo. Então, a Vayne que ficou muito tempo farmando, muito tempo ali, sem receber muita atenção, já virou uma grande ameaça. Gruntar, acho que pra VivoCade ela vai ser uma grande arma ali pro futuro. A Cade quer brigar, o problema é que eles tomaram muito dano, ainda assim eles perseguem o time da Fúria. Tem aí a Cavalaria chegando com o Tyne, um belo turbilhão, garantida a eliminação. Finalmente o drop cai em mais uma lança do time da Fúria. Agora a Cade vai ter que se segurar, perdeu aí a Vayne. Bom, pronto, vamos ver aonde que a Fúria vai atacar. O grande lance é, o dragão tá pra nascer. A Fúria já tem aí dois dragões, deve ser o terceiro se eles fizerem esse, fica muito perto da alma. Você juro o Hidan que quase foi embora na lança ali, tio. É, quero dar parabéns pro Takeshi aí, né, que a Zika chegou mais rápido que tudo. Falou da Vayne, o drop se jogou, fez a linha de frente, chegou no meio de todo mundo, tem que gastar o flash e morreu. Mas era um time de dragão, né, um time onde ele não pode morrer e ele perdeu ult, flash e exausto. Então é uma janela pra Fúria poder fazer esse dragão onde a Cade nem vai precisar lutar. É drop, vai pro top farmar, você precisa crescer, esquece esse dragão e tenta enrolar pros próximos 5 minutos, pro próximo dragão, que aí sim é o dragão da alma. É, então ficou, como a gente tinha comentado, o Tichinha falou, o time da Fúria garante esse dragão, o terceiro dragão do jogo pra eles, são 14 abates, com 3 dragões eles ficam a 1 da alma. Alma da montanha que não é aquela alma, Tichinha, mas ainda assim é interessante, é uma condição de vitória pro time da Fúria poder trabalhar. A Cade provavelmente vai ter que encarar, disputar esse quarto dragão. Essa alma pode ajudar bastante, né, de um lado onde você tem um time com bastante explosão ali, né, de dano, você tem um escudo, você tem uma resistência ali um pouquinho... E opa, Minerva... Minerva tá contra 2, ainda assim ele foi pra cima, então tem que fugir e sair com o Rabir em 3 pernas. Tinha 2 jogadores da Fúria, o drop vem fechando por aqui, de novo tem 2 jogadores da Fúria, então a galera da Cade tá jogando mais separada, mas o drop quer o dele, de novo, pra cima do Titeito agora, consegue atordoar muito bem, pra um lado e pro outro, e garante a eliminação, mostrando o poder da sua Vayne, o drop. É, eles não esperavam, eles achavam que só tava Minerva por ali, né, por isso que o Titeito mais uma vez deu uma avançada, e meu amigo avançou na frente dessa Vayne, o drop não vai perdoar. Minerva e o professor chegam, dão todo o poder que eles precisam pra destruir a Tier 2, e a Cade passa em mapa, destrói mais torres no momento, são 4 torres a 3. O time da Cade, como a gente falou, vai se recuperando aos poucos, eles ainda estão atrás do ouro, mas a diferença já voltou a diminuir bastante, o Tyre encara o Ridan agora pela parte inferior do mapa, lembrando que já passamos dos 20 minutos, estamos quase chegando em 23, então o barão é sempre uma possibilidade pros dois times, todo mundo tem que ficar de olho pra não tomar um barão escondido. Tô sentindo falta do Nosferos nesse jogo, acho que a gente falou pouco dele até na partida tinha. Sim, no começo eu tava gostando de como ele tava tentando cobrir, ele deu um bom teammate lá na rota inferior, tava aparecendo bem pelo mapa, mas não tá conseguindo ser muito efetivo, a Cade não tá buscando muito jogo ou tentando jogadas, a gente vê que as jogadas da Cade são praticamente individuais, do drop, enquanto é a Fúria fazendo as jogadas em time, com o Phantom, o vocalista, com o Ali Dali, e as respostas da Cade que não são das melhores, tanto que a Vayne tem muito mais participação do que o Nosferos na partida, então tô com você, Gruntário. Faltando um pouquinho mais do Nosferos, agora que ele fechou dois itens, ser aquela Kiana que bota medo em qualquer lugar do mapa. E o time da Fúria então insiste pelo meio do mapa, eles querem levar essa torre pra empatar mais uma vez no placar de torres, ela já tomou bastante dano, tem uma onda de minions grande, boa sentença do professor, mas não tem follow-up, chega o T-T lá de trás, mandando um tirambaço, abrindo espaço, e garantindo a torre no meio do mapa, o time da Fúria empata em torres, abre um pouco mais o mapa, se você olhar, a Cade não derrubou nem até um do meio, e isso limita muito a movimentação que o time pode fazer pra chegar de um lado ou do outro, invadir a selva e garantir a visão, principalmente nesse covil aí, no covil do Barão, que a partir de agora vai ficar sendo cada vez mais importante no jogo. Os dois times têm um DPS pra fazer, né, de lá tem uma Kalista, de lá tem uma Vayne, então os dois times têm um dano pra fazer esse Barão mais rápido possível, e a Mimbo Cade vai iniciada, acabei de falar do dano, Graves e Vayne já começam a bater. A Fúria tá ligada, ProDelta já vem por aqui, vai dar de cara com o Professor que tá fazendo uma linha de frente, o time da Fúria fecha, porque sabe que não pode tomar esse Barão agora, a Cade insiste, o Barão tá praticamente feito, vem chegando o Nosferos por trás, o Ultimate da Kiana aqui pode ser demolidor, o Ridan vai tentar chegar pelo flanco pra fazer aquele sanduíche, todo o time da Fúria então dá uma recuada, tenta caçar o Nosferos, vem a entrada do Ridan, o Nosferos tá praticamente morto, teve que ultar pra sair do Steam que veio acertando aquelas lanças, e o time da Cade abandona o Barão, mas é perseguido, encontraram o Drop e ele já foi eliminado, o Professor fica um pouco pra trás, é perseguido pelo Steam que não consegue acertar essa lança, mas o foco da Fúria é pra fazer o Barão sem o Drop, eles não terem medo do time da Cade de Steam. O time da Cade abandonou o Barão e o Drop, o Minerva vai precisar de um milagre agora pra tentar esse roubo. A Fúria sai pra garantir mais um abate dessa vez em cima do Ridan, o Tyne ainda tá brigando, a Cade faz uma boa entrada, então força o Flash do T-Taito, que tem que voltar pra ajudar o time, e completar o Barão, de qualquer forma é Barão pro time da Fúria. Um ótimo Barão, contestaram muito bem, gruntaram, a Cade teve uma boa ideia, iniciou o Barão ali meio que fora da visão, garantindo bastante dano, mas aí pecaram na decisão, porque o flanco do Nosferos era pra funcionar, pra ele conseguir batir em fight. Ele foi obrigado a lutar no Sting, e nós falamos bastante do Polk que tem do lado da Fúria, vindo do Sting e do T-Taito, que estão fortes, e se você tá contra um Polk de lutar, ou você inicia muito rápido, ou você desiste de lutar, porque senão você vai ficar tomando Polk, vai ficar tomando dano, e não vai ter vida. E foi isso que aconteceu, né? Primeiro alguém tomou um tiro ali do T-Taito, depois o outro também tomou o Pego, perdeu vida pra lance da Nidalee, foram obrigados a lutar tudo errado, não fizeram o Ombro como, e a Fúria venceu a luta. Ih, o Nosferos ficou na lane, hein? O Nosferos ficou na lane, vai ser perseguido pelo time da Fúria, que vem chegando aqui muito forte, o Nosferos vai ter que se virar pra poder sair, travou tudo aqui pra mim, não sei se fica um problema, não, vambora, vambora, tá rolando. Vem chegando, olha a luta, ele ulta por ali, o time da Fúria é obrigado a recuar, o Keg chega forte, garantiu o abate, mas o Prodata sai vivo, o Professor consegue puxar por ali o Ridan, o time da Keg resiste, vai tentar lutar, perde mais um jogador por ali, a Fúria quer fazer o re-engage, Prodata vem com tudo, pra encontrar o drop, o problema é que ele toma exaustão, e é obrigado a recuar, sai, o Professor fica pra trás, toma o re-engage, a Fúria vem chegando, vem fechando, só tem dois jogadores pela Keg, pra tentar defender, vai saindo o drop e o Minerva, e a time da Fúria ganha outra luta pelo bot. Mais uma luta muito bem executada, pelo lado do time da Fúria, boa resposta, e no momento ideal, Gruntar, que é o momento do dragão, da alma do dragão elemental, tá aí então, dragão da montanha, alma da montanha da Fúria, a Fúria vai começando a encaminhar cada vez mais suas condições de vitória, conseguindo parar o drop, não deixar essa Vayne entrar no jogo, que é muito importante, pro lado do time da Fúria. O time da Fúria, então faz essa alma, mais uma condição de vitória, vou chamar o Takechão, o time da Fúria tá resetando, Takeshi, como é que tá essa partida? Vantagem suficiente pra Fúria fechar o jogo? É bastante vantagem, Gruntar, eles já pegaram ali a alma, pegaram aquele barão ali anteriormente, e a Vivecate, ela tá muito perdida em, aonde que eles vão fazer as coisas, e aonde que os personagens tem que tá, o Idan e o Nosfero, sempre que eles tão tentando fazer alguma luta, ali naquele barão, por exemplo, eles começaram o barão, mas o Idan ainda tava pegando uma posição, pra pegar um flanco, o Nosferos ainda tava puxando o top, então parece que a Kade tá muito apressada, não tá esperando as coisas, e também tão fazendo alguns recalhos, muito fora de sincronia com o restante do mapa, Gruntar. O time da Fúria, então, foca no meio do mapa, eles querem elevar um pouquinho mais essa rota, chegar até um inibidor, vão pressionando por aqui, a Kade obrigada a defender, obrigada a recuar, eles tão com certa calma, e tentando sair desse poke, e o tempo todo um tirambaço do Titeito que tá passando, na parte inferior do mapa, o Titeito empurrou a onda de Minas, vai chegar nessa T2, a tendência é que eles consigam derrubar, essa parte inferior, o time da Kade não tem como defender as duas rotas, e vai ter que abrir mão, de um dos dois lados, por enquanto, é a T2 do bot, que parece que vai cair, tá chegando por lá só o Idan, o time da Kade tá se concentrando pelo meio, e a Fúria sempre ameaçando, em fazer a rotação, pra fechar por aqui, olha o Steam como vem, já vem tentando aquela lança, o Idan fica por aqui, chama pra briga, sabe que tem o apoio do Nosferos, e do resto do time que vem fechando, a Fúria ainda não conseguiu derrubar a torre, ela vai eventualmente cair, tá aí, vai pro chão, então é mais uma T2 que cai, o time da Fúria continua devagarinho, impressando a Kade dentro da base, Tichinha. É, usaram bem agora a vantagem que eles conseguiram, nessas últimas lutas, a vantagem do dragão, muita visão, você vê que olha quanta sentinela, a armadilha tem na selva, e sentinela zumbi, a armadilha da Nidalee, tem muita coisa, muita informação, pro lado do time da Fúria, o cerco deles, é bem decente, por ter o Jace, por ter a Nidalee, então a Fúria faz toda essa pressão, essa é a visão da Vivo Cade, que nós estamos vendo, que a gente não tem nada de visão no mapa, então só tá vendo ali, porque os Minions estão ajudando, mas de resto, e essa é a visão da Fúria, como tá avançada, como tá bem pra frente, e a dificuldade que a Vivo Cade tem, de reconquistar o espaço no mapa. A condição pro time da Cade, virar esse jogo agora, na minha opinião, é o drop, encontrar uma boa luta, pra poder dar vantagem pro time da Cade, a Fúria tem muitas ferramentas, pra poder ganhar, e fechar esse jogo, o Minerva encontra o Sting por aqui, até bota pra correr seu adversário, o Sting não sabe exatamente, quem que tá junto do Minerva, então ele é obrigado a recuar, mas o drop, que fez um bom jogo até agora, é uma vene, ele vai chegando no late game, ele tá forte, a exaustão dele tá voltando daqui a pouquinho, o Flash também eventualmente vai voltar, e dá pra dizer que é a chance do time da Cade, Tichinha? Não, eu concordo com você, eu acho que esse time da Cade agora, tem que jogar no pio em cima dele, é o ultimate do Caden, pra travar quem entra nele, tentar fazer aquela linha de frente, pra ele poder bater, a Kiana ainda pode tentar uma explosão, acho que o drop precisa de um cronômetro urgente, já achei que precisava na luta do dragão, do barão no caso, onde ele tinha duas adagas ali, mas ele precisa de um cronômetro, que pode ser a última luta, é uma chance dele resetar e ganhar tempo, caso tudo dê errado, e ele tenha que se virar sozinho, então, quem sabe já já ele não dá um recal, compra um cronômetro aí, e tenta fazer nessa última luta pro time da VK. Hum, acharam o inervo, ele foi atordoado, mas o time da Cade resiste, bota a onda por ali, segura a entrada da FURIA, que é obrigada a sair, o Tying tava longe, ele tem teleporte pra poder chegar numa luta, a Cade insiste, não quer ficar acuada, eles tentam sair, o problema é que o drop pode ter sido exposto, já tomou muito dano, em cima dele todo mundo da FURIA, ainda assim ele vai saindo vivo, olha a lança, consegue pegar por ali, o drop já caiu, e o time da Cade vai sendo atropelado, no triple kill do Titeito, e um ace do time da FURIA, é jogo Tixinha, é jogo Gruntari, é isso que não podia acontecer, ele ser o primeiro a ser encontrado, a ser focado, a ser eliminado, e a Cade acaba tomando esse ace, a FURIA faz um jogo furioso nesse domingo, e vai terminar a fase de grupo do CBLOL, com vitória pra cima da VK. É a FURIA de domingo, são as panteras aqui, no dia furioso, a FURIA vem pra fechar, e dá o GG, vitória da FURIA! Vitória do time da FURIA, pra finalizar bem a sua fase regular, com uma vitória com jogadores novatos, muito bem executada pra cima da VivoCade. Aí meus amigos, um jogo de certa forma controlado, desde o início, eu não acho que a Cade esteve próxima de ganhar essa partida em nenhum momento, teve altos e baixos sim, mas de modo geral a FURIA venceu, controlando a partida, e a gente vai ver de novo, nos melhores momentos. Bem a lá, G2, daí parece que foi o happy game da Cade, principalmente a escolha do drop, a Ed Vane, que quase spikou-se, faz um pouquinho ali, já tá no terceiro item ali, mas aí não tinha muita situação, pra trabalhar, eu acho, o drop, e essa escolha de SILAS quebrou muito, a equipe da Cade, e teve essa baguncinha desde o início, né, Takeshi? Foi ali, o começo do bom pra Cade, depois o começo do bom pra FURIA, depois a Cade devolveu, e essa lutona gigante aí, mostrando como que o SILAS é um QN melhorado, quando tem o QN do outro lado. Pois é, eu achei ali que a VivoCade ia conseguir sair na frente, naquela luta, na verdade, mas na verdade ali, no final das contas, ficou meio que elas por elas, e na verdade a Vane e a Spikomelon, só que eu acho que a VivoCade não respeitou muito ali, em certos momentos, uns segundinhos ali, por querem pegar um flanco, pra Kiana estar melhor posicionada, eles estavam começando as coisas, o drop chegou a ficar num ponto que ele estava bem mais forte do que todo o time ali da FURIA, ele ganhava a rota lateral, era uma grande ameaça também nesse barão, e nesse ponto aí agora, o Nosferos e o Hidan não tem posição de luta, a gente vê que o Hidan tirou ele da luta ali, eles começaram o barão, e a VivoCade ali no final das contas, perdeu a alma depois ainda, e com o campeão de Bursch, que era, por mais que não tenha um tanque do outro lado, só aquele escudinho já faz uma grande diferença pra composição. A FURIA teve, eu gostei da composição da FURIA, esse Pantheon com a Kalista funcionou muito bem, muito controle de liga, bastante poke, com a Nidalee e o Jace, tiveram um Borligame também que ajuda bastante, esse Sylas, como eu disse, anula demais o impacto do Kenny, pega pra ele, faz um pouco melhor, então jogaram muito bem também, esse Elenco praticamente novato aí, né, a gente tem quase todos estrearam esse ano no CBLOL, acho que Steps chegou a jogar uma partida agora, mas a minha memória tá um pouco me falhando, mas de toda forma, mostraram ali, estavam bem focados pra se provarem, eu acho que o Prodel teve um jogo muito bom, principalmente, gostei do jogo dele, e a FURIA não parou, teve alguns momentos que a Kade gostou, alguns momentos que o Drop ali tava já gostando da partida, mas aí, essa foi a teamfight final, um jogo bem nominado pela FURIA, apesar da baguncinha do Happy Game, Gruntar. Muito bom, Melão, então vamos emendar direto a análise da partida, como a gente disse, foi um jogo de altos e baixos, então o Oro deve mostrar um pouquinho disso. Eu não acho que vai mostrar muito não, acho que todo momento a FURIA se manteve na frente do Oro da partida, como você disse, a Kade em nenhum momento parecia mesmo que tinha uma grande chance aí de vencer o jogo, e tá aí. Até que é um Oro bem consistente, teve uma hora ali que deu uma voltadinha pro lado da Kade, mas a FURIA o tempo todo dominando, fez todos os dragões, tava sempre na frente, não deu muita chance aí pra Kade voltar, mesmo que o Drop tava ali, e falou, gente, por favor, deixa eu spikar, deixa eu spikar. E spikou e acabou, Takesh. Pois é, desde o começo do jogo, a Kalista e o Panta estavam muito mais presentes, conseguiram ali alguns abatos, o professor teve um jogo pra apagar da memória, ele morreu muitas vezes ali no comecinho, chegou um ponto que ele tava 0-6, ele tava realmente sendo muito focado, sendo ali um pezinho ali no coleguinho pro time, era uma composição que a Vayne precisava de um pouco mais de tempo pra realmente pegar, sentiu um pouco de falta, como vocês falaram ali do Nosferos, acho que ele não teve um bom jogo de Kiano, não conseguiu movimentar muito o mapa, e aí alguma coisa que faltou pra essa equipe da VivoK de chegar realmente num ponto que ganharia as lutas, mas acabou se afobando em certos pontos. E agora, Melão, no meio dos estreantes, dos novatos do time da FURIA, quem foi o destaque dessa partida? Eu queria ser assim, viu? Quando estreasse no CBLOL, já estrear recebendo o destaque, viu, Gruntar? Seria um sonho, seria um sonho. como o Takeshi me atropelou lá em 2012. Obrigado, viu, Takeshi? Então, não tive essa chance, mas o ProDelta teve, e o sotaque vai pra ele. Gostei muito do jogo do menino. Estava sempre ali iniciando muito bem, fazendo um ótimo trabalho. Gostei. Boa estreia. Deve ser difícil a reserva do damage, viu? Mas estreou muitíssimo bem. Gruntar? Pois é, tem uma sombra gigantesca, o damage, um monstro no suporte do time da FURIA. Parabéns aí pro ProDelta pela estreia e pelo destaque. Esse foi só o primeiro jogo, meus amigos. A gente tem bem contra a PRLG logo na sequência, valendo vaga aí pra semifinal. Tem X1 logo depois do jogo, então fica aí que o CBLOL hoje tá cheio de atrações e coisas interessantes pra você assistir. A gente volta.